O motorista embriagado acerta um poste em cheio, deixa um rastro de destruição. Eu vou chamar a Beatriz Frenner que conta pra nós também com o pessoal do Ponto Aberto. Oi Paulo Gomes, olha só, hoje no início da tarde o cenário na rua Conselheiro Laurindo era esse. Trânsito bloqueado, apenas uma faixa liberada para os motoristas. Teve um pouco de problema com o congestionamento que se formou, mas os motoristas foram passando lentamente na medida do possível. O cenário foi provocado por conta desses veículos que estão fazendo a manutenção do poste. Algumas horas foram necessárias para conseguir concluir esse serviço e a energia elétrica foi interrompida para 150 unidades consumidoras imóveis aqui da região. Então tem muito comerciante que ficou no início da tarde dessa quinta-feira sem eletricidade e todo esse problemão, trânsito, energia elétrica, manutenção acontecendo por causa de um motorista embriagado. O condutor, por volta das 5 da manhã, de acordo com testemunhas, passou por aqui em zigue-zague, dirigindo em alta velocidade, perdeu o controle da direção e bateu contra esse poste. O veículo ficou bastante danificado, a estrutura do poste se moveu completamente para fora do lugar certo, foi parar ali, na lateral da pista do asfalto. E aí o risco foi amenizado pelo serviço de manutenção. A energia precisou ser suspensa para fazer esse trabalho, não foi o acidente em si que causou a interrupção de eletricidade. O problema todo por trás disso é que foi um carro que bateu nesse poste, como eu comentei. Só que não foi um acidente assim, totalmente acidente, porque o motorista poderia ter evitado. Acontece que ele bebeu antes de dirigir. O homem passou pelo teste do bafômetro e apontou 0,56 miligramas de álcool por litro de ar expelido. O que isso significa? Crime de trânsito, que ele bebeu e não bebeu pouco, bebeu bastante antes de assumir a direção. O resultado é esse, é um problemão causado bem no centro de Curitiba.